A história que eu canto hoje é a do meu gato Eu sei que roubava os outros, por isso que alguém matou Era inteligente, gostava de peixe, de me viar Por isso que eu canto a história do meu gato Ele faz me ouvir Ele faz me ouvir Porque meu gato, ele faz me ouvir Ele era bonitinho, ele fazia eu sorrir Ele era do caralho, ele era gostosinho Ele era formato, dormia no meu pé É por isso emocionado E tô cantando aqui agora a história do meu gato Ele faz me ouvir Ele faz me ouvir Ele faz me ouvir Porque meu gato, ele faz me ouvir O que? Porque meu gato, ele faz me ouvir Agora Porque meu gato, ele faz me ouvir O que? Ele faz me ouvir Porque meu gato, ele faz me ouvir Ele faz me ouvir Ele faz me ouvir